Agora vamos pra polêmica, entendeu, Fernando? Mundial. E aí? Você é do time que assume que tem mundial ou não? Vamos ganhar o mundial dessa fase nova? Como que é? Eu sou muito do argumento de algumas pessoas que já externaram isso, até o Marcos, né? Que é muito criticado por falar o que ele pensa. Eu acho que o Palmeiras foi campeão, sim, de um torneio que tinha uma representatividade de mundial por conta da Copa de 50 e por conta de como era o futebol antigamente. Isso é ponto. Só que isso não tira a não obrigação, mas o desejo de vencer nesse... Inclusive, meu canal, falei lá no comecinho que eu queria externar isso. Eu acredito, cara. Eu sou um dos caras que, assim como o Abel Ferreira fala que dá pra competir com o Europeu, eu acredito isso de verdade. Claro que dá. Vocês chegaram muito perto. Claro que dá. Então, tem que ganhar nesse formato. Mas pra mim, existe, sim, o título mundial. Só que... Como que você vai colocar na cabeça da molecada de hoje em dia? Eu acho que vale o estudo. O estudo do campeonato, o estudo do torneio, o estudo da representatividade. Eu acho que cada vez menos as pessoas se interessam em estudar a parte do futebol, o porquê... Até de sistema de jogo, o porquê que hoje antes se pensava muito mais no ataque e não na defesa, e porquê hoje muito mais se pensa na defesa e não no ataque. Se as pessoas se interessassem mais pela história do futebol, entenderia que o Abel Ferreira coloca o Palmeiras pra jogar, porque tem um porquê. Então, eu não sou daquele time que... Ah, mas o erro do Palmeiras, e eu tenho a história, eu não vou citar nomes. Foi um São Paulino que deu as caras pra falar do mundial do Palmeiras depois que o Corinthians ganhou. Esse foi o maior erro. Como assim? É, quando o Corinthians ganhou o mundial de 2012, aí sim que se tornou uma situação mais de que, ah, precisa reconhecer 51. O Palmeiras falhou. Essa é a verdade, Paulo. Ah, porque antes já não se falava... Antes não se falava nisso. Não, não tanto. Então, assim, com certeza o peso do Corinthians ter vencido por méritos. Tem uma questão no canal que eu também sou muito criticado, é porque eu dou mérito quando eu acho que tem que ter. O Corinthians foi campeão mundial por mérito, como o São Paulo também foi. Eu sequei contra o Liverpool, não adiantou. O Rogério foi buscar aquela bola lá na... Nunca mais. Que você empurrou com... É, mas não foi igual o Corinthians também, a mesma coisa. O Chelsea era o meu time de videogame, velho. Eu falei, não vai ganhar, não tem como ganhar, não perca com aquele time ali. O Corinthians ganhou por mérito, cara. A gente tem que saber... Mas cara, por que que não ganhou... Por que que o Abel não jogou como joga, estava jogando com aquele jogo? Ainda tem uma resistência da parte psicológica, eu acho. É mesmo, você acha? Talvez ele tomaria uma goleada. Você acha, cara? Talvez. Você acha, Barolho? Acho. É mesmo? Acho que tem. Pesa. Pesa, cara. Claro que pesa. Pesa muito. Pesa. É o jogo da vida dos caras. É o jogo mais importante da história. Vamos ver qual que vai ser. É só pegar todos que foram, né? Ah, não. Sim, sim. 1x0, 1x0. Olha o massacre que o São Paulo tomou do Liverpool em 2005. O Santos do Barcelona. Foi humilhado do Barcelona. Aí foi tentar jogar de igual pra igual com aquela declaração do Léo. É. E aí dar o que dá. Eu acho que o Abel fez o que dava, mas com certeza, lições foram colocadas ali. Também acho que ele aprendeu algumas coisas lá, cara. Como que a gente tomou gol? Não foi do Lukaku? Cadê o nosso centroavante? A gente cruza muita bola dentro da área. A gente não tá pedindo centroavante por uma questão de fetiche ou de capricho. Tem variação de jogo. Cara, claro. E o próprio treinador falou que gosta de trabalhar com três. Diferente. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por que que não traz? Cara, quando a gente olha pro mercado, tá escasso mesmo. Agora, o Flamengo ia passar por tormentas. É essa parte do futebol do Palmeiras que eu não entendo. Falta pessoas com capacidade de entendimento de mercado. Você externa 110 milhões pelo Pedro e você se retira da negociação, sendo que é óbvio que durante toda a temporada o Pedro vai ser questionado se ficar na reserva. Então parece que o Palmeiras tá tentando achar um jogador perfeito, mas nós mesmos já listamos, fizemos uma lista de alguns bons nomes. Luiz Muriel, Zapata, próprio Cavani, Soares, que aí que tá em final de contrato. O Palmeiras precisa dar esse passo a mais. O Palmeiras não é passo de soberba nem nada do tipo. É pensar em um elenco ainda melhor. Pensando num elenco ainda melhor, hoje se discute o centroavante, o lateral direito e o meia. E o porquê que não trouxe as respostas da presidente foi que não tem o nome que eles não querem errar. Entendi. Esse foi o resumo. Trazer por trazer, né? Exatamente. Então, é claro, você não quer errar, mas você trouxe o Navarro. Porque a gente viu naquele jogo contra o Chelsea, o Chelsea substituía um jogador o Palmeiras eu achei que sentiu. Quando sai um Dudu, não tem um cara equivalente. O Palmeiras tem dois jogadores por posição? Tem. Mas nem sempre estão nivelados, né? No mesmo nível. Acho que faltou... O que eu não entendo é porquê não traz. Porquê que... Peraí, vamos... O problema não é grana. Pagar 110 milhões no Pedro, oferecer, não é grana. Mas assim, ó, vamos trazer o cara. O Abel, o que você sugere aí? Vamos atrás do cara e trazer. Exatamente. Exatamente. E olhando... Você acha que faltou planejamento nesse sentido pro Mundial? Do Abel... Forçar essa... Da diretoria total. A diretoria do Palmeiras não tem... Ela foi muito cobrada, né? Ela não tem a mesma sintonia do que o Abel. Desculpa. Os profissionais ali, o Abel vem a público e fala que o Anderson Barros é um extremo profissional. Tudo bem, eu não vou questionar isso porque eu não tô no dia a dia. Mas você pediu através de um relatório e foi entregue pra você coisa totalmente aleatória. Foi tentado colocar o Valber Huerta, que é do mesmo empresário do Cusevich. Então não tem mais idiota. Eu lido com isso o dia inteiro. Claro que eles estão tentando esconder agora. Os empresários estão mais ligados a essas questões. O que eles estão fazendo? Eles não colocam mais público todos os jogadores que eles agenciam. Então te dá um trabalho um pouquinho mais. Mas aqui é um telefonema aqui e outro ali com três caras que a gente já entrevistou. A gente já sabe as ligações. Então eu sou também muito cobrado por isso. mas o Palmeiras não é que faltou o planejamento de futebol, mas faltou olhar pro time. Você tá indo pro Mundial, cara. O Guerreiro deu o título pra vocês, cara. É, exatamente, cara. Ele tava onde? Na Alemanha. Então são caras acostumados a jogar esse tipo de competição. Então se o Palmeiras tivesse o Huck, que foi o presente aí, o Huck... O Huck já faria uma diferença absurda. Eu não acredito que o Huck atrapalharia o Palmeiras. Claro que não. Eu não acredito. Tem gente que acredita, viu? É mesmo? Ah, tem gente provavelmente no chat. De que sentido? Do sentido de ser um jogador medalhão, que vai muita grana, que vai quebrar o elenco. O cara queria jogar. Antes de fechar com o Galo, ele foi no estádio com esposa, com filho. Então o cara queria. Eu acho que esse é o primeiro pré-requisito. Você quer? Você quer. Então esse é o primeiro. Aí você vai analisar salário, vai analisar a parte física. Você tem um departamento médico competente pra isso. Cara, o Palmeiras seria outro time com o Huck. Outro time no sentido de... O Corinthians seria muito mais também com a Arana, cara. Puxar o Arana também pra lá, cara. Pois é, cara. Olha a falta que faz. É a falta que faz. Porque os caras querem economizar aqui e depois gastam muito testando, compram quatro jogadores que custam muito mais do que aquele cara e fica aí. E às vezes é um pequeno ajuste. É igual você falou do Corinthians. Aí empresta pra tudo quanto é time. Esse time do Corinthians com o Arana com outro centroavante é outro time. Cara, o Arana e um centroavante absurdamente mudaria. Mudaria, mas eu não sei qual que é a resistência dos caras de enxergar a realidade. Parece que é pra não dar o braço ao torcedor, é o torcedor. É, eu acho que é. Nossa, mas aí é um absurdo, né? É, mas chegou nesse nível, infelizmente.